Oi gente, voltando aqui para mais um vídeo. Hoje vim gravar para vocês o tour pela nossa casa. Lembrando que ainda está com sujeira, né? Vamos limpar agora. Vamos barrer, lavar, espanar. Então, vou mostrar para vocês, começando lá de fora, tá? Como que é, o tamanho, enfim. Vamos conferir. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Olha gente, vou começar a mostrar por aqui por fora. Ali tem uma área. Assim. Aí tem essa calçada, a gente vai ajeitar aqui todinha ainda. Aí aqui na frente tem essa janela, a porta de entrada. Tem outra janela aqui, ó. Aí aqui entrando, tem a sala, ó. Deixa eu mostrar para vocês mais ou menos o tamanho. Aí é assim, né? O tamanho. Aí para cá tem a porta do quarto. Primeiro quarto, né? Da sala. Olha. Tá sujo, tá, gente? A gente ainda vai lavar, ó. Aí tem uma janela. Olha aqui. Esse é o tamanho do quarto. Deixa eu ir para cá, para o final. Para vocês terem uma noção. Aqui. Aí. Aqui é o outro lado, ó. O tamanho. Estou gravando assim, aleatório mesmo, tá? Aí aqui tem um mini corredor. Vindo para cá, para a direita, temos um quarto. Provavelmente vai ser o nosso. A gente vai pintar depois, deixar tudo branco. Esse é o tamanho. Tem uma janela lá. E aí, saindo daqui, tem outra porta aqui, que é outro quarto. Olha só. Os quartos não são tão grandes, mas... Tem a janela. Aí, saindo de lá, tem a cozinha. Tem esse espaço, com janela. Ali tem a porta de saída. E... Para cá. A outra parte da cozinha. Com pia. E aí, temos que fazer alguns reparos, né? E aqui, gente, é o banheiro. A gente tem que trocar essa porta, que está quebrada. Olha só. Tem o banheiro. Aqui tem que dar uma boa lavada, né? E... Vamos trocar esse vaso. Vamos trazer o nosso, colocar aqui. Tem uma pia aqui também, ó. E é isso. E aí, para finalizar, tem a área de serviço, né? Que a gente também vai ter que dar uma arrumada, ó. Porque caiu ali. Vamos trocar essa pia. Ali tem que subir uns tijolos, né? Para fechar. Assim, ó. E é isso. E para cá, o quintal, né? Tem que dar uma boa limpeza também. Deixa eu mostrar daqui. Olha. Tem que rebocar aqui. E é isso. Esse foi o tour pela nossa casa. Então, gente, foi esse o vídeo. Agora eu vou cuidar aqui e limpar tudo. E aí, quando tiver tudo arrumado no canto, aí a gente gravou outro vídeo para mostrar como que ficou. E aí,